A cidade de Belém 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 Se der a Deus o nosso bem O grande Salvador Vem um caráton salvar Vem para transformar Vem pra nossa dor Não há pecado, culpa, maior que seu amor Vivo de nove, pequeno de nove, também o Salvador Não há pecado, culpa, maior que seu amor Vivo de nove, pequeno de nove, também o Salvador Aleluia, aleluia, venha até Aleluia, aleluia, venha até Na bela noite estrelada estão Os pastorzinhos em paz Suas novelhas cançam também O presilêncio está E de repente se viu, respeitou Tudo se iluminou Olham no céu e então podem ver Anjos que cantam assim Glória, que desce o céu Glória, vento alto Glória, paz e perdão Para os homens de bom coração Glória Maravilhados com muitos demor Ouvem a doce danção Grande promessa, o que se cumpriu O Salvador já chegou Na mancedora virão encontrar Junta a ofelha e o boi Quando Jesus em Belém já nasceu No vento vou cantar Glória, que desce o céu Glória, vento alto Glória, paz e perdão Para os homens de bom coração Glória, paz e perdão Glória, paz e perdão Glória, paz e perdão O rio atravessa a floresta, mais além de sonhos que vão Pessoas com tantas histórias, seguindo na embarcação Na chuva que cai na floresta, é força vital que lhe traz O milagre e o diálogo da vida, que o ponto Deus me levá As águas do rio vão me levar, mas as mãos do Senhor vão me ancorar Não importa o destino onde quer acabar, Deus é bom, segura em todo lugar As águas do rio vão me levar, mas as mãos do Senhor vão me ancorar Não importa o destino onde quer acabar, Deus é bom, segura em todo lugar Quando o cigarro tá soando, o ponto parece dançar As águas do rio vão me levar, mas as mãos do Senhor vão me ancorar Não importa o destino onde quer acabar, Deus é bom, segura em todo lugar Segue com fé, Deus é bom, segura em todo lugar Pessoas do artigo forte, Deus é bom, segura em todo lugar Gana 코pe, Deus é bom, segura em todo lugar Obrigado.